Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Estou aqui hoje de surpresa, tá galera? Deixa eu dar uma lindinha aqui na câmera. Vamos ver quem está entrando na área. Marcinha, deixa eu ver aqui quem é. Marcelinha. Boa noite, hein? Sejam muito bem-vindos aí ao Sábado Perfumado de Semana, tá? Hoje eu estou trazendo uma live aqui mais para bater um papo, para falar com vocês, tá? Vai deixando o like aí, esperar a galera entrar e vai me falando como que está o áudio, tá? Essa live foi de surpresa mesmo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu abrir aqui o YouTube para ir acompanhando também, né? Com duas pessoas acompanhando aí. Essa live aqui eu resolvi fazer de surpresa, de surpresa mesmo. Quero mostrar algumas novidades aí para vocês e vai me falando aí como que está o áudio, tá? O áudio está ótimo, beleza? Vou esperar a galera entrar aí para a gente começar. Está aparecendo a galera. E esse mês foi muito bom, chegou muita coisa bacana, chegou muita coisa legal e, cara, sensacional, né? Esse mês está sendo bem legal, apesar aí do isolamento social, está sendo um mês muito produtivo. O mês passado também foi legal. Esse esquema de lives aí com a galera, né? O que a gente está fazendo aos sábados aqui no canal está sendo muito bom. E também tem as lives aí junto com os amigos da perfumaria, né? A galera que está entrando agora, deixa o like, tá? Boa noite aí para a nossa linha. Deixa eu ver quem mais que está na live. Deleuze e Gê. Boa noite também. Vamos... Nossa, tem muita coisa para a gente. Daqui a pouco a pergunta a gente está perdendo, mas hoje eu estou no suco. Ficou bom no suco. Desbloqueou o site aqui, que os likes estão um pouco, né? Desbloqueei aqui. Ela caiu aqui, foi ali arrumar, né? É, ao vivo é assim mesmo, né? Galera, fiquem aí, não sai não, tá? Fala, Sá, tudo bem? É, ao vivo é assim mesmo. Internet, eu vou a hora para cair, hein? Que brincadeira, hein? Não precisa voltar, né? Ó, internet está normalizada, galera? Está bom aí? Eu acho que agora a internet voltou legal. É, deu uma caidinha aqui, né? Mas eu acho que agora está... Está bom. Deixa eu fazer um teste aqui. Vai falando aí para mim, galera. Internet embaçada, né? Vamos ver quem está aqui, ó. A Sá, está a Marcelinha aí. Galera que está entrando na live, vai deixando o like, hein? Deixa o like aí. Ó, estou entrando aqui no computador para acompanhar a live também, né? Como que está? Olha aí, galera. Qual que é o perfume que vocês estão usando hoje? Quero saber de vocês aí qual o perfume que vocês estão utilizando hoje à noite. Vou guardar mais pessoas entrarem aí. Galera que está entrando, já vai deixando o like aí. Deixa eu liberar essa função aqui dos likes, né? Deixar os likes visíveis. Internet hoje está de brincadeira, internet. Eita, lasqueira. Internet hoje... Resolvi fazer essa live surpresa, mas a internet está de graça. Mas vamos tentar, né? Brasileira não desiste nunca. Deixa eu ver se vai voltar aqui normal. Galera, como que está aí a internet? Está travado? Está rodando de boa? Vai falando para mim porque... Está de brincadeira essa internet hoje, hein? Tomara que não caia mais, né? Vamos lá. Qual o perfume que vocês estão usando hoje? Vai falando para mim nos comentários aí. Faz tempo que eu não fazia live sozinho, hein? Faz tempo, faz tempo. Deixa eu liberar aqui, ó. Os usuários podem ver, comentar as visualizações. Beleza. Então vamos lá, galera. Agora vamos começar a live de verdade, né? Porque a live caiu, voltou, reconectou aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? Então, hoje eu estou abrindo aqui para a gente trocar uma ideia e falar, né? Bater um papo legal com vocês aí. Beleza? Estamos 15 pessoas online aí. 12 likes, está faltando like. Vai soltando like aí para a gente, tá? Live surpresa, não foi avisado, nada programado. Então vamos lá. Ó, galera. Chegou para mim esse Discover Set da Condé, tá? Show de bola esse Discover Set aqui. e eu já testei alguns, tá? Já testei alguns. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, Tabac Door. Show de bola, né? Deixa eu ver qual mais tem aqui. Ó, eu testei o Bose Rouge, cara. O Bose Rouge é uma coisa de louco. Ele abre com frutas vermelhas. Ó, não estou conseguindo ver os comentários por aqui. Pô, está de brincadeira. Vou ter que acompanhar... Vou ter que acompanhar pelo... pelo computador, galera. Beleza? É, hoje está meio complicado. Pelo amor de Deus, hein? Mas é assim mesmo. Aí chegou, né? Esses perfumes aqui da Condé. É... O perfume que eu mais gostei até agora foi o Bose Rouge. Bose Rouge é sensacional. Cara, que perfume gostoso. Eu quero já dar uma... Boa noite para vocês que estão chegando agora. Ó, Leandro, Evair, boa noite. Sá, lembra de mim? Não, não lembro, mas... Muito boa noite. Júnior, boa noite, HL, soldado presente. Fala, Júnior, beleza? Está atrasando o vídeo, galera? E agora? Está travando? Me fala, tá? Porque deu uma caidinha na internet e voltou, tá? Boa noite, Henrique, Luiz, RJ, boa noite, boa noite, querido. Como estão? Ana Dávila, boa noite, boa noite, Pedro... Pedro... É que está parecendo o Vasco, caiu, né? O Roberto aí falando. Ok, agora, beleza? Reinaldo, boa noite, grande, Eli Barreto está contigo. Fala, Reinaldo, beleza? Ó, a Marcelinha está usando o Angel Muzi. Ó, o Luiz Claudio na área aí, usando o Malbec Black. Show de bola, hein? Eu tenho que mostrar umas coisas bem bacanas aí do Malbec, cara. Botica 214 Violeta e Sândalo. Esse eu não conheço ainda, hein, vai? Estou olhando aqui para o computador porque eu não estou conseguindo acompanhar nada por aqui, tá? Ecos Moça Frescor, Ana Dávila. Chegou o Fredão, boa noite, grande Fred, estamos juntos, parceiro, obrigado aí pela presença. No começo da live teve problemas técnicos, né? Teve alguns probleminhas técnicos por conta da internet que caiu misteriosamente, do nada, e voltou, né? Mas aí está de boa. É só o Fred voltar aí, ó. Show de bola. Vai compartilhando essa live com a galera, compartilha, deixa o like aí, tá? Faz tempo que eu não faço live por aqui, hein? Sozinho, principalmente. Estava fazendo só por aquele aplicativo lá, né? Que fica um monte de gente, mas agora está... Estamos pegando o jeito de novo, né? Vamos lá. Flávio Henrique usando o Man Only da Boticário. Show de bola, hein? O Fred é iluminati mesmo, cara. Queria falar, não. O Pedro está usando o Club Six tradicional. Perfumão, hein? Perfumão. E eu tenho que falar do novo Club Six. Está na área, hein? Pô, vou falar dele já, já. Grande Rogério, boa noite. O áudio está atrasado da imagem. Ainda está atrasado? Galera, como que está o áudio e a imagem? Qualquer coisa, sai e volta novamente, tá? Vê se está legal, senão eu reiniciar essa live aqui e a gente começa do zero, tá? Vai me falando aí. Porque o Flávio falou que o áudio está um pouco atrasado. É, que a internet caiu e voltou. Não sei como que ficou. Me fala aí, galera, como que está? Senão eu vou encerrar essa live e volto de novo, qualquer coisa. Tá bom? Veja aqui. A gente resolve na hora. O Rogério está usando o Arbo. O Rones Camargo está presente aí na área usando Signature. Boa noite, galera que está entrando na live. Eu achei arretado na presente aí. Muito boa noite. Tem canal aqui no YouTube também. As mensagens atualizaram rapidinho aqui, hein? Está experimentando perfume Homem Bleu da Maracujá Brasil. Cara, eu não conheço ele. E aí, bom? Se for bom, me fala, hein? Giovanni Mendes, boa noite. Pedro Rodrigues, muito boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Marcelinha está em toda, Giovanni. A Marcelinha está sempre fortalecendo aí. Ó, o Sérgio Silva, boa noite, meu amigo Henrique Lima. Deus abençoe seu trabalho desde já. Muito obrigado. Tamo junto sempre, parceiro. Cheguei agora. Hoje estou de chonchou. Nick Man. Show de bola, Giovanni. Vamos lá, deixa eu descer um pouquinho aqui. Hoje vai ser tudo pela... Hoje vai ser tudo pelo computador aqui acompanhando. Não vai ser... Não dá nem para destacar mensagem, tá? Hoje eu não estou naquele aplicativo. Galera que está entrando agora, já vai deixando o like, hein? Hoje vai ser mais bate-papo, né? Para dar uma atualizada lá na época que eu fazia as lives aí uma vez por mês. Estou trazendo essa live aí de surpresa, né? Estava fazendo nada. Eu falei, deixa eu bater um papo lá com a galera. Já quero deixar o convite aí que esse sábado vai ter a presença do Ronis Camargo, Douglas Castro e também o Nobert do Olfatos, tá? No sábado perfumado às 22 horas. Todo sábado aqui, né? É presença garantida da galera aí. A galera gosta das lives aí com as pessoas do Ramo da Perfumaria e só show de bola. Só a galera bacana, hein? Vamos ver mais comentários da galera aí. Ó, o áudio está nota mil. Imagem melhorou também? Parou de travar? Se parou, show de bola. Ó, está ótimo. Clube Six Voyage tem nota de rum? Ou café mais forte? Ó, um rum. E eu vou falar dele agora, vai. Aproveitar aqui. Quem perguntou foi o Márcio. Grande Márcio, boa noite, tá? Deixa eu subir um pouco aqui para não perder a mensagem, tá? Ó, o Clube Six é esse perfumão aqui que chegou recentemente. Eu fiz resenha ontem. Já tem mais de mil visualizações, galera aí sempre fortalecendo, né? E esse perfume aqui, o que eu tenho para dizer? Ele vai ficar pau a pau ali com o Clube Six tradicional. Não, cada um, né? Na sua particularidade. Esse daqui é mais para o inverno. O outro você consegue utilizar em outras temperaturas. Até no calor um pouco dosando as borrifadas. Esse perfume aqui tem a nota, uma nota cítrica com um frescor da pimenta preta, da noz moscada na saída, tá? Mas, já com a nota de rum, um rum bem trabalhado, macerado aí, em sete anos, né? Em Barril de Carvalho, concentrando lá. Então, é um rum não tão alcoólico. Tem um toque alcoólico? Tem, mas não tão alcoólico como outras notas. Entra aí também na evolução, o acorde, né? Maridade, que é o café, que é um café mais torrado. Então, tem também o café mais torrado e a nota que se destaca aqui é o cacau também. O tabaco, eu acho um tabaco mais leve, tá? Um tabaco mais tranquilo. Ele fica até um pouco insensado, né? Ele não é doce não, tá? Ele fica até um pouco insensado na evolução. Então, o que se destaca mais aqui, com certeza, é o rum e o café. O tabaco também tem essa evolução, mas o café amargo aqui é sensacional. E, no fundo, tem as notas amadeiradas também, né? Patchouli, perfume muito gostoso. Ele vai na vibe, assim, do Egeo Bomb Black, mas tem vida própria, tá? Se você gosta do Egeo Bomb Black, você vai gostar desse. Esse daqui parece até um doce de leite na panela de pressão, quando vem a doceura, mas passa rápido. Um bom perfume, é um bom perfume mesmo, tá? Mas, experimenta, tá? Porque ele tem essa doçura e pode incomodar algumas pessoas aí. Beleza? Deixa eu já guardar ele aqui, né? Colocar ele aqui, bonitinho. Mas é um bom perfume, cara. Vamos lá? Vamos lá, galera. Dá like aí e compartilha, como o Sérgio falou. Compartilha aí com a galera. Dá essa moral. Verdade, estamos em todas. Obrigado, hein? É isso aí, Giovanni. Adalberto, tô gostando sim. Aliás, tem um kit de decantes muito bom e barato para se conhecer fragrâncias da casa. Isso aí. Top é live de sábado. Boa noite. Fala, Charlie. Charlie Brown aí na área. É... É isso. Aí a Del manda bem demais, cara. A marca Del é... Eu conheço o Duronassomato e... E o outro é o... É o da Amuage, o Interlude Man. O Charlie chegou agora, que tá pegando. A live começou agora, cara. Porque... Deu umas travadas aí, né? A internet travou. Eu levantei. Fui ali ver o roteador que tava pegando. Mas agora tá de boa. Beleza? E aí, qual perfume você curtiu mais? Homem-Don ou Clube Voyage? Em 2019, eu gostei do Homem-Don. Em 2020, tô gostando do Clube Six Voyage. Mas são dois perfumes muito bons, tá? E... Cara, tem... Tem sim uma... Uma proximidade, mas... Segue em caminho diferente. Ah, o Clube Six Voyage. Eu gostei mais. Gostei mais. É que eu gostei muito do Dom também, né? Eu gosto desses perfumes assim, mais adocicados, com a vibe amadeirada também, né? Especiados. Show de bola. Você prefere o Pure Excess Night? Pergunta do Roberto. Ou a Zero Wanted by Night? Pure Excess Night. Com certeza. Vamos lá. Vamos falar de mais novidades que chegaram aqui, tá? Ó, eu tava falando, né? Desse Kit Discovery da Condé. Vem com seis frasquinhos de 2ml. Deixa eu mostrar um só. E eu tava falando do Bose Rouge, quando começou a travar a internet, né? Ó, show de bola, tá? Muito bonitinho. Pra testar, é excelente. Acho que a quantidade necessária é pra testar. Ele tá custando em torno aí, acho que 70 reais, tá? E o Bose Rouge, cara, é sensacional. Tem essa saída de frutas, né? De frutas vermelhas. Mas o que se destaca é uma cauda de cereja, tá? Tem camurça, que dá esse toque mais sério na evolução. É um perfume sensacional. É, todos os perfumes aqui eu acho legal conhecer. Fred conhece, né? Deixa eu ver aqui. Henrique, você acha o Club Six Voyager compartilhável? Eu acho ele com uma proposta mais masculina, tá? Mas nada impede de mulheres usar. Mas eu acho que ele é mais masculino. Vamos ver aqui. Caramba, amanhã provavelmente chega meu kit da Condé. Esse kit vale muito a pena. Perfumaços. Poxa, ô Igor. Cara, sensacional. Pra testar, é os perfumes certos, né? Porque você, pra pegar um frasco maior, é bom testar. Pega o kitzinho e testa. Que é show de bola. Galera, vai deixando o like na live, tá? Essa live foi surpresa, eu não avisei nada. Então vai aparecer poucas pessoas. Mas as pessoas que aparecerem aqui, eu quero que vocês fiquem até o final, que vai ser uma live rápida. Não vai ser live de 5, 6 horas não, tá? Amanhã é um trabalho, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Boze Rouge. Parece com... Hum... Não achei, não. Tem uma semelhança por conta da cereja. Porque a cereja se destaca bastante, né? Tem flor de cerejeiras também. Esse lado flor é uma evolução. Mas eu acho que não. Ele não é tão doce. Porque ele evolui de uma forma que deixa o perfume mais masculino depois. Vamos lá, quem tá mais aqui. Qual mais usável? Qual? Repete a pergunta aí. Se for o da... Da Condé, eu só experimentei 3. E só usei os 3 mais potentes, né? Aí tem o Jargajana também, que é mais tranquilo. Tem o Bleu Colônia, eu acho. Deixa eu ver aqui. Colônia Bleu, né? Fredão, que se você estiver na live aí, já fala pra nós. Deixa eu ver aqui, ó. Tio Poa aí na área. Vamos ver. Meu querido, tô aqui com o Overpower num braço e o Graal no outro. Acabei de falar isso pro Fredão. Bombas, né? Perfumes bombásticos de qualidade, né? A Serpentine Niche manda muito bem. Primacial. Adel e a Primacial são boas casas de contratipos? São, são sim. Boas casas de contratipos. A Adel tá começando agora. A Primacial já tem nome, né? No mercado. Inclusive, esse perfume aqui deles é show. Infalível. Da Primacial. Eu, particularmente, não tive problema nenhum. A galera... Teve uma galera que falou que não teve performance, faltou alguma coisa. Mas, às vezes, pode ser o lote, né? Esse daqui, ó... Quando chegou pra mim, acho que o Junior Barreiro, o Adriano Guimarães, o Ellerson, a galera toda, falou bem. E bomba. Bomba mesmo. Vai na pegada, assim, do Silver Black, do Invicto, do Zero Wanted. Tem uma mistura legal. Uma mistura bem legal. Vou me dingar like de novo. Deixa like, hein, galera? Olha o José na área aí. Parabéns pelo canal. Obrigado. Tamo junto. Nossa, faz tempo que eu não faço live sozinho, hein? Porque agora é só live com a galera, né? Vamos ver quem tá mais na área aqui. Olha o Bruno Espingarda. Grande Bruno. Tamo junto, parceiro. Galera, qualquer coisa, se a imagem estiver travando ou o áudio estiver ruim, vocês me falam, tá? Comprei o Club Six Voyage. Uhul. Cara, você vai gostar, hein? Se vocês não viram minha resenha ainda, corre lá depois e assiste que ficou show de bola. Olha ele aqui, ó. Show, hein? Vamos ver. Me salvando pela segunda vez consecutiva de perder uma live. Ô, Marcelinha. Isso aí, ó. Vamos divulgar. Vamos divulgar essa live pra galera aí. Essa live aqui vai ser rapidinha. Uma live só falando das novidades. Já falei dos perfumes da Condé. Já falei também do Club Six Voyage. Deixa eu ler mais algumas perguntas pra me falar de mais novidades. Tô tentando comprar o site da Condé, mas está esgotado os decantes. A Dilma se tá falando e realmente, hein, Dilma. É por conta do Boze Rouge que não tem. Tá faltando lá. Adalberto conseguiu meu da Condé. Já experimentei todos. São bons, mas gostei dos mais suaves. É. São perfumes mais difíceis mesmo. Henrique, qual marca de baixo custo você indica pra galera aí? Sem ler, sem dúvidas. La Rive. La Rive eu acho um pouco à frente da Paris Elysees. Tava falando isso com o Tarly aí. Que eu acho sensacional, né? Os frascos, os aromas, né? Dos perfumes chegam mais próximos. Eu experimentei e tava tirando até uma dúvida do Invictus, né? Que é o Vodka Brasil Yellow, que é elogiado por muitos. E o Brave da La Rive. Eu achei o Brave mais similar. E, querendo ou não, não tem aquele toque assabonetado que a maioria dos perfumes da Paris Elysees tem. Então, ó. La Rive. Boze Rouge é com Dé Parfum. Pouca borrifada no perfume, uma boa. Sim. Pra testar, eu dei duas, três borrifadas e, sei lá, ficou o dia todo. Fala o Eliton. O Eliton da Dupla Pragrância tá na área. Dá um abraço também pra Joana. Dia 25, se eu não me engano, tem live aí com a mulherada aqui no canal, no Sábado Perfumado, às 22 horas, hein? E a Joana vai tá presente. Vai deixando o like aí, galera. Vamos soltando o like aí. Esse infalível, eu tô de olho. Obrigado, Henrique. Tamo junto, parceiro. Não sei se mudou alguma coisa, porque agora até mudou o frasco. A volumetria caiu, acho que tá 50ml. Esse outro frasco, que é o antigo, era de 100ml. Tenta testar. Quanto você pagou nas miniaturas do Malbec? Tá em torno aí de R$90,00 a R$107,90 atualmente. Eu vou falar agora, então, já que você citou do... Só vou mostrar, não vou falar de nota, nada. Vai ser uma live bem rápida, tá? Miniatura dos Malbecs, chegada, tá? Os Malbecs, ó, ele vem assim, ó. Então, vocês já conhecem, né, que a tampa sai agora e tem essas miniaturas, ó. Esse daqui é um frasco de 50ml, inclusive, esse daqui é show de bola. Esse aqui, pra mim, galera pode até discordar, mas pra mim lembra um pouco inebriante, um pouco mais suado. A tampa sai, né, eu achei muito bonito. E aí eu acho que a quantidade certa de perfumes é... 50ml tá show. 100ml, pra quem tem muito perfume, não usa tudo. Então, 50ml tá um bom tamanho. Então, ó, o Malbec Black. Vou ver se eu consigo depois no ar, o Sport, quando sair também, o Supremo, né. Esse daqui, ó, o tradicional, 50ml também, a tampa, ó. Sai. Padrão, né, dos Malbecs. E o Gold, peguei o Gold também, né. Muito legal, né. Muito legal mesmo. Vamos ler mais mensagens? Então, é isso. De 90 a 110, lá, eu vou arredondar. Olha o Fred falando, ó, eu não estou mais acostumado a fazer live solo. Cara, é difícil fazer, hein, porque quando você tá acostumado a fazer live com convidados, agora eu tô fazendo essa live solo, eu fiquei até um pouco perdido, porque não tá aparecendo mensagem do lado, eu tenho que ler no computador, né. Aí muda um pouquinho. Enfim, ainda a internet dá umas travadas nervosas, aí quebra as pernas. Mas o áudio tá legal, hein, a imagem tá bacana, a galera tá presente, então tá show. Júnior, minha internet, ó, a internet deu um pau, mas voltou. A minha deu na live aqui, ó, ao vivo. Ó, Giovanna falou que a live é top. Qual o melhor Malbec, na sua opinião, Igor, querendo deixar em saia justo, hein. Cara, eu gosto do Malbec Clube Intenso. Eu acho que ele tá na frente dos outros. O Gold e o Black, ele tem uma proposta mais adocicada, mais pra encontro, mais baladeira. Eu tenho que ter o Noa, o Noa, o Sport, o Noa Sport e o Absoluto tá faltando. O Signature é um semideus, né, perfumal, né. Deixa eu... Olha a diferença de tamanho, galera. Olha a diferença de tamanho. Esse daqui é o de 100ml ou o de 50ml. O pai, né, como o Fred fala, o pai e o filho. O pai e o filho. Vamos ver aqui mais perguntas da galera. Vai soltando perguntas aí, galera. O melhor Malbec é o Clube Intenso. Ô, Marcelinha, troca. Escolhe outro, porque eu já falei, né. O Malbec Clube Intenso, ele é um semideus. Ó, o Pedro falou que o Malbec Black foi o que mais me agradou da linha. Viu? Segundo o Alisson, o Malbec, a Sidney, foda. Fiquei sabendo dessa fita aí, mas não sei qual que é a parada. Deixa eu colocar eles aqui, ó. Deixar eles aqui bonitinho. E bora responder a pergunta da galera aí. Deixa eu ver o que que tá pegando aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, perguntas, perguntas. Absoluta é bomba, meu preferido. Pô, bem... Nota de couro, né? Nele é show de bola. Welton, em sua homenagem, suco de caju. Hoje eu não tô na cerveja, não. Cerveja é só no sábado e na live do Johnny também. Às 20 horas, lá no canal do Johnny Toginério, vai estar a sociedade secreta lá, hein. Junto com o Grão Mestre, aí o Fred Rocha e a galera toda. Henrique, o que você me diz do Black Wood de Lancôme? Pergunta do Sérgio. Eu já tive ele. É um bom perfume. Só isso. Só um bom perfume. Eu desapeguei. Eu achei que o Wood dele é muito medicinal. Eu achei que não fixou legal na minha pele. Ele chegou às 6 horas. Tá bom pelo preço, né? Mas eu desapeguei por conta do Wood muito medicinal. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ler retardo. Uma vez de ney, homenagem ao colega do Orson. Eu não peguei essa ideia, mano. Não vi. Vamos ver aqui mais. O que você acha da linha Arbo? Eu só conheço o Ocean. Esse deck que você citou aí é a soadinha de Sprite, né? Eu gosto do... Do Malbec... Eu gosto do... Do Malbec, do Arbo... O Liberté. Mas o Arbo... O Arbo que é show é o tradicional. É o mais versátil. É o que fixa, legal. Projeta bem. Não tem que falar não, tá, galera? Galera que tá na live aí, vai deixando o like. Compartilha essa live com a galera, tá? Essa live não vai ser muito esticada, tá? Vai ser uma live mais curta. No começo a gente já começou bem, né? Travando tudo. Vamos ver aqui. Ó. Deleuze. Tem perfume de caju? Eu acho que tem uma da Tati Parfum que o André Marco citou, tá? Um grande abraço, meu amigo. Ele citou aí e são perfumes autorais. Então vale a pena. Eu não posso falar nada por conta que eu não conheço, né? Mas tem essa. Deixa eu ver aqui. Não perderia essa live iluminástica, Marcelinho. Essa live vai ser show. Suquinho hoje tá vindo pro meu time. É, é isso aí, Júnior, né? Pô, hoje é o quê? É quinta-feira. Amanhã eu trabalho, né? Então tô trabalhando em casa, mas, né? Me dá um descanso. Porque vai ser sábado e domingo bebendo? Não dá, né? Sérgio Silva, 6 horas, nota 10 pelo preço. É, o preço é bom e é que não me agradou. Não me agradou, mas tem muita gente que gosta desse perfume, tá? Henrique, o Clube Six Voyage realmente é muito bom. Pô, sensacional. Eu gostei demais dele. É, Pedro. Mobex Signature ainda não conheço, tenho curiosidade nele. Ele vai na vibe, assim, do... De um perfume de nicho. Do Tobacco Vanille. Na Humil Verde ele tem essa vibe, tá? Dê likes aí, pessoal. Aí, ó. O Sérgio tá falando pra dar like. Dê like aí, galera. Dessa moral aí. Ô, chegou meu companheiro aí, ó. Luiz Inácio Lula da Silva. Tá na área. O Lula na área, hein? O Bolsonaro, na outra... Na live passada, no sábado, soltou vários superchat, hein? O Lula ficou... Até saiu da live. Me fala sobre os perfumes do ateliê. Sou interessado em comprar. Então, qual que... Qual que é a vibe que você tá procurando do ateliê? Tem muito perfume bom. O... Os mais fáceis são... O... Tem um ali em cima, que é o Vanille Fruits Rouge. O Vanille Orange. São os mais fáceis, né? Tem perfume com cannabis também. Que é diferente. Que é o Tarly, meu parceiro aí, gosta. A galera conhece aí. É... Tem um Cente Alphine Hap Black, Choco. Mas... São os perfumes muito bons, tá? Tem o... É o Opium Francês. Um perfume que foi descontinuado. Da Yves Saint Laurent e voltou. Eu não conhecia a versão, mas esse é muito bom. Cara, se você quiser saber mais, eu tenho, acho que uma renca de resenha no canal, tá? Um monte de resenha mesmo. Ó, o... O Tio Paul aí, ó. Falou, peguei hoje um Shake Amber Incense. Bom perfume, hein? Show de bola. Opium Francês e o Cente Alphine Hap Black. Fiquei em dúvida se esses perfumes Vanille e Ana Femine... Não, são compartilháveis, cara. Pode usar de boa. Pode usar de boa. São compartilháveis, tá? Então, galera, quando vai pensando nas perguntas aí, eu vou mostrar mais novidades aí, tá? Vou falar agora da Maracujá Brasil. Maracujá Brasil lançou dois perfumes... Que são a base de Maracujá. Galera, sempre perguntava por que o nome é Maracujá Brasil, se não tem nenhuma fragrância com Maracujá, né? Como estrela do perfume, ou com Maracujá na composição ali, na mistura das fragrâncias, né? Mas a Maracujá Brasil lançou Maracujá e baunilha e Maracujá e patchouli. Feminino, masculino. Porém, ambos, ao meu ver, são compartilháveis, tá? Esse daqui... Ó, o baunilha, ele lembra um pouquinho um sorvete de Maracujá, um mousse de Maracujá, tá? O Maracujá muito natural, muito presente aqui. Show de bola. Deixa eu limpar essa câmera. Acho que ficou bom agora, hein? Deixa eu ver se tá... Aí ele parou de refletir. Ó, show de bola esse perfume, tá? Vai agradar mais o público feminino. Mas eu usaria de boa. Minha esposa até pegou pra ela. O rifador mudou, ó. Tá saindo um jato excelente. Eu tenho resenha no canal. Eu postei na segunda-feira uma resenha dupla. Acabando a live aqui, corre lá e assiste, tá? Assiste essa resenha e assiste a resenha do Clube Six Voids, tá? E esse daqui, Maracujá e Patchouli. Ele tem esse Maracujá bem natural na saída. Alavandado, tá? Bem aromático. Alavanda aqui, bem presente. Vetiver. Muito presente aqui também. E Patchouli. Maracujá e Patchouli, cara. Masculino da Maracujá. Tem vários. Normalmente são compartilháveis, né? Que nem tem o Limão Siciliano e Neroli. Que, ao meu ver, dá pra homens e mulheres usarem. Tem o Favaton que é chocolate. Dá pra homens e mulheres usarem também. Então é aquela. Perfume tem classificação pra comercializar, né? Mas pra fins aí de... Deixa eu cair aqui. Pra fins aí de usar, você usa o que você sentir bem, né? O que você sentir melhor. Beleza? Ó, 35 likes aí na live. 15 pessoas acompanhando. Vai deixando o like aí, hein, galera? Vamos falar mais de qual agora? Enquanto vocês vão pensando em perguntas aí, eu vou falar... Ó, tá no hype danado esse perfume aqui. Eu peguei junto com o perfume feminino. Esqueci de pegar ali. Animales Seduction for Men. E peguei o For Woman, tá? O For Woman, ele... Ele tem uma vibe... Do... Mais ou menos do Rosé, tá? Do 2Vip Rosé, o feminino. Tem uma vibe ali. O frasco é até rosa em gold, né? E esse daqui tem o quê ali? Tem uma pegadinha do Blood Chanel. Vai no caminho olfativo. Porém, tem aquela. Não tem incenso aqui. Muito hortelã. É menta, né? O hortelã. Perfume sensacional. Show de bola. Peguei um frasquinho de 30ml. Paguei em torno aí de 100 reais. Na Sephora. E tem vendedores aí no... Porque a Neon Import está vendendo muito barato, tá? Os perfumes aí você consegue pegar um preço muito baixo com eles. Um perfume muito versátil. Dá pra usar... Na academia, dá pra usar no trabalho, na faculdade. Versátil mesmo pra todas as horas. Animal seduct, ó. Os detalhes do frasco, muito bonito. Eu não entendi o frasco todo dark, todo fosco, né? Sendo que de dark e de balada ele não tem nada, né? Tem uma pegada sedutora sim, mas ele é bem fris. Deixa eu ver aqui. Olha, sendo bem sincero, Adalberto. Vamos lá. Esses com nota de maracujá, especificamente, eu só senti mesmo o maracujá. Parece que toma conta da vida toda do perfume. Pior que... Pior não. É bom demais, né? Quem gosta de maracujá, vale a pena. Porque o perfume toma conta. Ambos. Ambos as fragrâncias tomam conta. O maracujá do começo ao fim. Porque tem perfumes aí que usam maracujá, mas maracujá, né? Tó. Citricidade. Mas esses dois perfumes aí da maracujá Brasil, você consegue sentir sim. O maracujá de boa, tá? Mudou um pouquinho de... Saiu um pouquinho da bergamota, do limão, dessas fragrâncias que costumam utilizar essas matérias primórdia. Caramba, tem um mosquito aqui passando. Pelo amor de Deus. É... A minha net começou a me saqueando. Ah, e eu que fui sacaneado ao vivo aqui, que a internet bugou, eu tive que correr ali no roteador. A Giovanna recebeu um decante do Animalist Duck, um feminino muito bom, top. Pô, sensacional. Eu gosto do... A minha esposa quando usa, eu já, ó... Show de bola. Tive oportunidade de conhecer realmente um bom perfume. Vai virar frasco na coleção. Sim, Júnior. Conhece, e se você gostou, futuramente aí, pega que vale a pena. Angel Muzzi e seus defeitos do Marcelinho. Tipo, tem algum da maracujá que dá pra usar na praia ou na piscina? Praia ou piscina? Dá, dá. Tem... Galera que tá na live agora, ó. Um abraço aí pra Nátaly e Regina. Tamo junto. Vai deixando o like, hein? Solta vários likes aí, galera. Tem algum da maracujá que dá pra usar na praia ou piscina? Ó, o limão siciliano e nero ali, eu acho que dá pra usar na praia de boa, que ele é um perfume tranquilo. Eu acho que é mais ele. Acho que mais ele dá pra usar. Tá? Super like. Aê, ó, Fredão. Tamo junto. É, Fredão. Perfumei, ó. Quando o Fred faz live, ele já toma banho de limão siciliano e nero. Ou maracujá e patchouli. Vamos mais aí, perfumes. Vamos mais perfumes aí, que chegou. Ó, novidade aqui, ó. Que teve... Fala um perfume feminino que deixa muito bem doce. Rapaz. Pink sugar. Pink sugar é pra formigas, né? São perfumes pra formiga. Rapaz, mano. A mulher gosta de perfume doce, né? Incrível. Usa aí esses perfumes doces, assim, ó. É... Seis horas da manhã, no busão lotado. A galera gosta. Ama fazer isso. Vou passar um inebriante da Renaudet. Seis horas da manhã, no busão lotado. Vamos ver aqui. Mais gente aqui. A show de bola. O professor aqui virou perfumes. Um grande abraço, meu parceiro. Participou ao vivo na live passada, que os inscritos, né? Participaram. Foi muito bom, tá? Live. Cinco horas de live. Show de bola. Tudo beleza? Tudo mestre. Tamo junto. O grão mestre entrou na live. É, Júnior. Se quiser entrar pra sociedade secreta, só falar. Mas tem aquela. Entrou, não pode mais sair. Né, não, Fred? Alguém especial aí, ó. Boa noite, Henrique. Manda um salve para o Perfumaticos RJ. Meu brother, Bruno Lima. Um abraço aí pro Perfumaticos do Rio de Janeiro. Bruno Lima. Tamo junto aí. Isso mesmo. Vamos lá. Nossa inebriante dentro do ônibus mata todo mundo. Pô, cê é louco. Ele é um bom perfume. Eu gosto demais. Porém, tem que... As suas horas de usar, né? Que nem os perfumes doces também. Tem as horas pra usar. Ai, Janarinas. Como o Sérgio falou, né? Deixa o like, hein, galera? Próxima novidade que chegou. Inclusive, eu já fiz resenha no canal. Adzaro Intense. Adzaro por Home Intense. Você que ama canela, assim como eu. Esse perfume aqui é sensacional. É canela com brand de conhaque. Muito gostoso. Licoroso, licoroso, balsâmico. Tem uma pegada na evolução aí com vetiver. Que tem aquela lembrança olfativa do Adzaro por Home tradicional. Mas é um Adzaro por Home mais moderno, tá? Fecha com âmbar e fava tonka. Trazendo uma doçura também. Reforçando a doçura da canela. Desse lado licoroso do conhaque. Um bom perfume. Muito elegante. Gente, eu acho e cravo aqui pra vocês um dos melhores perfumes pro inverno que eu conheço. É esse daqui. Adzaro por Home Intense, tá? Cara, esse deve ser top. Esse é, cara. Esse não sai da coleção nunca mais. Peguei um frasco de 50ml, mas eu acho que é o certo de se fazer. 50ml, show de bola. Ouvir hoje sobre o inebriante sair do catálogo da Renaudet, procede. Cara, tô sabendo não. Se sair, vai fazer falta. Porque eu acho que vende demais. É que o preço também é lá em cima, né? É que o preço é lá em cima, Rogério. Ainda bem. Pô, Rogério. Fala isso não. Dei 50 borrifadas numa live aqui do inebriante. E, pô, cara. Eu usei a camisa só pra fazer live. Deixei pendurada lá uma semana. Fui pegar pra usar, não dá não. Tava exalando o inebriante. Não sai. Minha esposa quase me expulsou de casa. Bora mais. Vamos ver quem tá aqui. Qual perfume vende mais masculino no momento? Nacional? O que vende muito é perfumes do Boticário, como Malbec, Quasar. Da Eudora, o que vende mais a linha Club Six. Importado? Agora, né? Tá hype danada aí no One Million Parfum, né? E que vendeu muito. Henrique, só na cajuína. Pô, delícia. Delícia demais. Dá pra ficar falando também sem tomar nada, né? Vamos lá, galera. Vamos deixando o like aí. Vamos, Nathalie. Vamos soltar os likes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falar mais de perfumes aqui, enquanto a galera vai pensando nas perguntas. Ó, fiquei sabendo pelo Junior Barreiros e depois pesquisei. É verdade, hein? Adzaro Silver Black vai sair de linha, uma pena, uma pena mesmo. Que é um perfume, apesar de a galera não dar nada por ele, eu gosto demais, eu acho ele bem versátil, tá? Não tô falando de versátil pra você usar numa praia, numa academia, tá? Mas, por ser o nome de Adzaro, né? Da versão lá do Pur Home, pô, até o flasco é parecido, só muda a coloração que é meio dark, né? Minimalista, bonita, espelhada. Tem uma nota de maçã deliciosa aqui. Mistura com as madeiras. Sensacional. Show de bola, hein? E aproveita que na Seforral, eu acho que tá saindo 200 reais. 100ml. Vale a pena. Não pude deixar de pegar. Usei um cupomzinho lá e saiu por 150 reais. Pô, não vou pegar? Lógico que vou, né? Ó quem chegou aí na área. Grande Jair Messias Bolsonaro. Ei, tá em recuperação? Tá melhor? Alguém sabe aí se o Tobacco Vanilho foi reformulado? Dei 20 borrifadas dele e não senti nada. Por que será, né? Por que será? Melhoras aí, hein, presidente? O Lula tava aí na área, tá? Não, o Fred racha o bico, né? Boa, 20 borrifadas. Fala, Bruno. O Malbec prata e o gold são top. Ah, o prata é o Magnetic. Gold também. Excelente. Dois perfumes muito bons. Propostas diferentes, né? Henrique, um perfume bom que eu acho que o Inverno Overpower só tive um decante dele. Sim, muito bom. Eu tenho um decante dele também aqui, mas não usei muito. Bom perfume. Muito bom perfume mesmo. 20 borrifadas e não sentiu. É, ele tá com... Vou falar aqui na live, senão o vídeo toma strike. Mas tá com um negócio lá do isolamento. É isso aí, Bruno. É isso aí. Só não vou falar por conta desse YouTube, às vezes é muito chato. Mais perfumes aí pra vocês. Mas antes aqui, deixa eu... Deixa eu mandar essa live aqui pra galera. Deixa eu mandar essa live pra galera. A galera tá perdendo essa live, não acredito. Vamos compartilhar também aí, galera. Vamos dar essa mural. Tem mais algumas fragrâncias pra mostrar aqui. Depois a gente vai trocar uma ideia. E sábado, não esquece, 22 horas. Sábado, perfumado. Encontro marcado aqui com vocês, tá? Tá? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. É, isso daí mesmo. Perfume Lula Livre. O perfume que rouba seu cheiro. Pô, esse cara é mó. Galera, eu só tenho a agradecer. A gente, em poucos dias, subiu muito de inscritos. Acho que em uma semana subiu 150 inscritos. E eu só tenho a agradecer a vocês aí. Muito obrigado. Vocês que gostam aqui dos meus conteúdos, né? Das lives. Principalmente das lives, que é muito divertida. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E sem vocês aí, eu não estarei aqui fazendo essa live bem bacana, né? A galera tá rachando o bico aqui, ó. Rogério, Adalberto, Giovanni, Pedro. Fala Antônio. O Antônio falou que adorou o Voyage, top. Voyage é top, cara. O carro, né? O carro, o perfume. Parabéns, irmão. Humildade sempre. Não esqueça. Vai longe. É isso aí, Adalberto. Sempre humildade. Sempre tento responder meus inscritos rapidamente. Às vezes demora um pouquinho, né? Porque, né? A gente o manda também. Tem as coisas pra fazer. Lavar a louça, trabalhar. Mas sempre respondo a galera o mais rápido possível. É isso aí. O perfume é top. Olha ele aqui, show de bola, hein? Vamos ver quem tá mais na live aqui. Deixa eu compartilhar essa live aqui. Joguei aqui no Perfumeiros. Você que quiser participar do grupo no Telegram, tem um grupo no Telegram e um grupo Perfumeiros no WhatsApp e lá no Facebook também participa. Que lá no Facebook a gente tá chegando a duas mil pessoas. No WhatsApp só cabe 250 pessoas, 255 ou algum tipo. E se você quiser saber dos conteúdos em primeira mão, tem o nosso grupo no Telegram, tá? Peguei as dicas aí com o LJ. Ele me ensinou direitinho aí e a gente resolveu fazer esse grupo no Telegram aqui. Nossa, cara, bacana demais. Se eu soubesse, eu já tinha... Já tinha feito. Porque pra divulgação é muito melhor. Entendeu? Vamos ver. Que eu joguei nos outros grupos aqui. E aí, qual a expectativa de vocês aí? Qual que vai ser melhor pra vocês? Malbec Flem ou Club Six Void? Vamos falar mais de perfumes aqui, enquanto vocês respondem essa pergunta aí. Sérgio, pode ter certeza, passo a passo vai chegar, conte conosco, mano. Tamo junto, Sérgio. É isso aí, parceiro. Passei a tarde até agora, tá ficando. Bem ótimo. Perfume que gruda mesmo. Perfume que gruda, não tinha abandono não, tá? Henrique, senti o Club Six Void? Pela revista, princípio, gostei. Mais do que o tradicional. É que o tradicional ele é mais usável, ele é mais versátil. O Void não. O Void dá pra se usar mais no inverno. Um encontro, uma balada. Não agora, tá? Calma. Mas vale a pena. O Rogério tá ansioso no Malbec Flem. Quando sair aí, né, eu pego. É que tem uma galera que, sei lá, o que eles fazem, cara. Porque eles conseguem, os caras conseguem pegar os perfumiantes aí. Eu tô com madeiras, mas é da versão, é... A versão passada. E a resenha tá pronta. Quando tiver prestes a lançar, eu vou soltar a resenha. Galera, eu vou no Blind direto, sem medo. Cara, não pode ter medo, não. Blind é isso. É arriscado. Se acertar, é uma delícia. Se errar também, aí... Moeou, né? Ó, um perfume que é sensacional aí. O melhor flunker da linha Invictus, na minha opinião. É o Invictus Legend, tá? Todo o DNA da linha Invictus, mas com Q a mais, tá? Tem algo a mais nesse perfume, cara. Que perfumão. Peguei um frasco de 50ml, acho que eu paguei R$180,00 na Sephora. Sephora é... Dá umas loucas neles lá, eles jogam as promoções malucas e... Tipo, passa o ganho nosso dinheiro mesmo, né? Perfumão, cara. Perfumão de verdade. Tem uma resenha do Aco. Em breve eu falo do Invictus Legend. E aí? E vocês? Já conhecem Invictus Legend? E o que vocês acham? Pô, verdade, né, Antônio? Tem o Essencial Mirra, tá vindo aí, mas eu acho que é só o final do ano. Ó, o Sérgio falando pra compartilhar a live. Clube Six Voyage tá em promoção. Boa noite, Bruno. Valeu, mano. Abração. Você é professor. É, o... O Bruno participou da live, né? Dos convidados e ficou aí quase a live toda e deu aula, né, cara? Então, ó. Hashtag Bruno Espingarda no YouTube. Quero conhecer o Legend. Cara, perfumão. Tem muito contratipo que entrega uma... Uma qualidade até que parecida na fragrância. Tem um da Ohana Kameala que eu tenho na resenha no canal que ficou bem parecido, tá? Tem essa saída com a toranja, nota de sal, tem a folha de louro, notas oceânicas, né? O Calone aqui, nessas notas oceânicas, quase não aparece. Ao meu ver, não aparece nada. Acho o Legend da linha melhor, pois o tradicional já... É, tá muito batido, né? O Legend tem o DNA do tradicional, tem, mas uma vibe diferente. Separei mais um perfume aqui pra vocês, mas... Vamos lá, galera. Perguntas, 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 perguntas. Bora lá. Tô aqui no computador só compartilhando essa live, hein? Deixa eu ver aqui quantos likes na live. Ó, 45 likes na live, 4 dislikes, ó, tá? Quase 50 pessoas deram likes aqui e dislikes, hein? Obrigado mesmo, hein, galera? Tamo junto. É... O da Avelaneda parece ser bom. Cara, eu não conheço, mas a proposta, o valor também é muito bom. Muito bom o valor, né? Que a Avelaneda cobra. Ó, eu adoro o perfume... A Nátaly falando, ó. Eu adoro perfume, tenho 22, mas o que eu mais adoro é o de maracujá e gel doce. Outros que saiu são maravilhosos também, adoro uns masculinos que fixam bem. Pô, tem mulher que gosta de perfume masculino também, né? E nada contra. Como eu falei, é só classificação, às vezes, pra... Eles classificam pro pratão comercial, mas... Né? Né? O Nátaly tá aí presente, isso aí. Quatro dislike, não sei porquê. Me mandaram mensagem aqui, falaram que estão fazendo uma live ao mesmo tempo que eu. Comecei a live aqui, acho que a pessoa quis fazer uma live também surpresa. Colocou até o mesmo nome. Pô, é sacanagem, né? Mas é isso aí, cara. Boa live aí pra pessoa que tá fazendo lá. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui. Os caras, pô, fazendo uma live depois de mil... Milianos, a galera quer fazer ao mesmo tempo também. Pô, aí é de vídeo público, né? Os caras são demais. Esses dislikes aí é normal, Nátaly. Todo canal no YouTube tem... Tem... Tem dislike. E antes eu ligava muito pra isso. Hoje não. Hoje a gente sabe que... Tem muita pessoa que gosta do trabalho. E hoje eu tô muito feliz aqui de estar trazendo esse conteúdo diferenciado. Resenha direta objetiva. A live, né? As lives aí com a galera. Não faço só com o mesmo pessoal. Tento sempre inovar. Chamar público diferente. Mulheres, homens, né? Henrique, já conhece hoje o Spice Vibe? Tô pensando em pegar um. Cara, gostei. Experimentei uma amostrinha de 4ml, tá? Olha lá, Valer Arantes aí, ó. Espingarda no YouTuber já, hein? E... Então, continuando, Rogério. Ó. Ele lembra um pouco esse carinha aqui, ó. O Egeo Bomb Black. Mas com um toque mais quente, mais versátil até, tá? Eu acho que é um dos melhores perfumes do Boticário desse ano. Mas tem o Malbec Flame aí na área, né? Tem um Dark Mint também, né? Então... É isso. Dislike Sofá é a gente mais forte, né, amigo? É isso aí, pô. Já foi a época que eu ligava pra dislike. Hoje é engajamento. Hoje, todo tipo de interação aqui é válido que é engajamento. E faz tempo que eu não faço live sozinho. Desculpa qualquer coisa, né, galera? Porque nas lives com a galera a gente bate um papo com o restante do pessoal, né? E aqui é só eu e vocês aí. E aí. Eu que tenho um hater assim, que posto vídeo e já dá os dislike. É, assim mesmo, pô. Complicado. Ó o Glauber aí. Tem canal no YouTube. Grande Glauber. Vamos combinar aí um sábado aí. Lá pra agosto, que a agenda agora tá cheia. Mas vamos combinar um sábado. Você vir aqui no sábado perfumado. Pra gente trocar uma ideia. Live da Galnish tá rodando. É, pô. Prefiro aqui. É isso aí. Não, nada contra a Galnish. Nada contra o... Nada contra a pessoa que tá fazendo a live também. Mas é muita coincidência, né? Depois de meia hora aí, lança até o nome de live surpresa igual o meu. Show de bola. Spice me agradou bastante. Tiro certo do Botica. Cara, show de bola. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei legal. É, que nem o... O Fred fala, né, Rogério? O tijolão. Henrique, tem algum perfume aí que você nunca mostrou aqui no YouTube? Não fiz resenha ainda de vários, cara. Tem muito, muito perfume que eu não mostrei. Eu tenho hoje cento e pouquinhos vídeos, né? Cento e quarenta vídeos, mas eu tenho mais de duzentos perfumes na coleção. E tem outros que eu desapeguei. Tem alguns que voltou, né? Então tem muito perfume que eu tenho que falar ainda. Não, pô. É isso aí, ô Sérgio. É... É que me mandaram mensagem aqui no WhatsApp, né? Ela falou, pô, o cara tá fletando sua live, né? Eu falei, pô, não. Que isso? Tem um público dele, tem um público aqui. Mas que é coincidência, né? É, né? Ó, vou mostrar um perfume aqui pra vocês. Que eu gosto muito. Fiz uma aquisição, chegou esse... Não, mês passado, no final do mês. Que eu acho que vocês já conhecem, né? E... Por excess de Paco Rabanne. Cara... Dispensa comentários. Eu tenho que conhecer o Night, que a galera fala que é muito bom. Tem uma vibe mais achocolatada, né? Mas é um perfume muito legal. Um perfume muito baladeiro. Sensual. Dá pra usar aí no inverno, perfeitamente. Tem essa nota de gengibre, tem a mirra aqui também. Perfumão, galera. Perfumão mesmo. E... Parece um isqueiro, né? Aqueles isqueiros que abram assim, ó. Galera, tem uma galera que não gosta, né? Do borrifador, do... Por conta da tampa, né? Mas pra mim não incomoda, não. Tá? Posição aqui é de boa pra borrifar. E o frasco dispensa comentários. E em breve aí vai ter um vídeo aí da parte 2 dos frascos mais bonitos da coleção. Tá, galera? Vamos ler mais comentários. O que vocês acham aí do Pro Access? Como o Bruno falou aqui, eu acabei de ler. O Just On Time. Cara, o Just On Time, ele é muito legal. Um perfume muito, muito similar, tá? Ele é bem mais barato do que o Pro Access e entrega uma qualidade muito boa, tá? Claro que não vai entregar a qualidade das notas que tem no Pro Access aqui. Mas ele entrega uma vibe que o perfume é. Na sua pele fixa é quanto, Bruno? Eu tenho ele aqui. Na minha pele fixa em torno de 5 a 6 horas, mais ou menos. Já chegamos a 50 likes, hein, galera? Ó, live surpresa sem avisar. E já chegamos a 50 likes. Ó, vocês são demais aí, ó. Sabadão a gente vai estar aqui de novo pra bagunçar, como sempre, tá? Aí vai ter aquela cervejinha. Vamos lá, mais perguntas aí. Não sei se tem vídeo já, mas se fizesse um vídeo da coleção, irmão, sou curiosa. Não sei se tem vídeo já, mas seria bom se fizesse um vídeo da... Ah, tá, entendi. Entendi, Adalberto. Da coleção toda, né? É, vamos ver aí. Vamos ver, seria legal. Mas aí tem que pegar, fazer um estilo legal, né? Mais dinâmico. Henrique, o que você acha sobre as casas de nicho nacionais? Cara, eu gosto. O do valor para os perfumes de nicho nacional. Tem a Sampientia Niche, Dot Perfumes, Atelier Cegue Baruti. A Maracujá Brasil é designer entre nicho e designer. Então, é uma perfumaria exclusiva. Acho que tá caminhando pro nicho aí, em breve vai se transformar. Ó, Condé, muito exclusivo. Show de bola. Então, eu gosto de todos. Todas as casas de nicho nacional, tá? Um caminho muito bom, tá? Vamos lá. Vamos lá. Frasco show do Pro Excess, do Sérgio falando aí. Simplesmente fantástico. Muito bonito. A fragrância do Black Excess também eu gosto muito. Em breve eu vou pegar um frasco. Tem portados, eu tenho poucos na coleção. Eu tive mais. Hoje eu tenho um mosquitinho aqui, a gente não saca, hein? Glauber. Qual sua marca de perfume designer que você tem mais perfumes? Acho que Paco Rabanne. Paco Rabanne hoje. Que legal, obrigado pelos 50 likes. Bora compartilhar meu povo. É isso aí. É isso aí, Sérgio. Marco, Henrique, estou muito curioso com a marca Declone. Realmente são bons? Sim. Muito bons. Não sei como estão os perfumes hoje, mas o que eu tenho aqui hoje, as resenhas que eu trouxe no canal, acho que foram quatro, não tenho o que falar. São realmente aquilo mesmo. Principalmente tem um perfume lá, acho que é o Ciroco, do Terre d'Hermes. Pô, sensacional. Muito similar. É bem difícil você encontrar uma boa inspiração no Terre d'Hermes. E ele é até melhor do que o Especiarias, tá? Pra você ter uma ideia. Na similaridade. Explica o que é o nicho pra nós. Perfumes de nicho são perfumes mais exclusivos pra públicos específicos, né? Que trabalham só com perfumes. Como a Creed, só trabalha com perfumes, tem uma atenção só pra aquele público, né? Então, Creed, a galera confunde a Tom Ford com perfume de nicho, mas é perfume designer a Tom Ford, tá? Mas tem qualidade. Tem muito designer com qualidade de nicho. Mas é mais ou menos isso, tá? Já falou da Condé, o que achou do Tobac D'Or? Cara, não experimentei o Tobac D'Or ainda. Experimentei o Boze Rouge. Ixi, cara. Tem muito aqui. Ah, só lembro do Boze Rouge. Que perfume bom. Muito bom. Clube 6 tradicional, Clube 6 Voyage, empate técnico aí. Como eu falei no vídeo, lá tá pau a pau, cada um com a sua proposta, tá? Cada um com o seu estilo mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui no... No grupo de perfumaria. Vamos ver mais mensagens aí pra galera, hein? Vamos lá. Adalberto, você que possui já uma coleção legal de perfumes e reaconselha a compra de frascos menores para quem quer colecionar. Sim, pra colecionar, eu indico sempre frascos de... Eu acho que eu fiz um vídeo falando disso, de perfumes menores. Frascos assim, ó. De 50ml, ó. 50ml. 30ml. Tudo você encontra em frascos de 100, tá? Mas esses você consegue usar uma boa quantidade. Não precisa de 100ml se você tem uma coleção grande. Porque só se for aquele perfume que você ama, que você vai usar direto, sua assinatura. Aí é diferente. Aí vale a pena você pegar até litrão. Mas pra você ter variedade, né? Com qualidade, pega de 30ml, 50ml. Eu só peguei, ó. Esse daqui de 100ml porque tava numa promoção muito top. Tava com preço de 200 reais. Na Sephora. Ó, só comprei meus perfumes lá, hein, ó. Não tenho parceria. Eles não fazem parceria com ninguém, mas os preços lá são muito bons. 150 reais, 100ml. Vou fazer o quê, cara? Perfume muito bom. Deixa eu ver aqui outro. Ó. 30ml Hugo Boss Night. Só frascos menores. É conselho demais. Vocês que querem ter uma coleção grande, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas já que perguntaram, vai nos frascos menores, galera. Frascos menores. Vai que vai, hein. Mais mensagens aqui. Vamos lá. Legal. É entendido. Não sabia. Resumindo o público-alvo. É isso mesmo. Eles fazem exclusivamente pra pra aquele público. Show perfeito. Obrigado. Tamo junto. A luz caiu aqui, o wi-fi saiu, mas já voltei. Pô, nem falo em luz cair, porque já fiz live aqui que a luz caiu. Fiquei só com a luz do computador, a internet do celular. E hoje, não caiu a luz, mas a internet deu um bug aí. Que sei lá o que aconteceu. Mas foi no começo da live, né? Frascos menores e decantes é o segredo. Isso aí, Flávio. Decante também, pra conhecer. Antes de comprar um frasco aí, vale muito a pena. Decante é... É... Esse é o segredo. Esse perfume atrás de vocês, são os seus enfeites? É não, eu uso. Eu uso tudo. Aí, ó. São tudo que eu uso aqui, ó. Tudo pro consumo. Ó, tem aqui Natura, Boticário. Aqui em cima tem Eudora, Rinude, alguns importados. Cara, eu tive que arrumar um cenarinho, porque eu tava guardando meus perfumes no armário, né? No guarda-roupa. Tá me envergando. Tava ficando torto a madeira de lá, que é bem fraquinha, né, cara? Bem fraquinha. Vamos lá, ó. Dez horas eu vou encerrar a live, hein? Vamos lá, galera. Ou antes. Vamos lá, depende de vocês. Vamos lá, deixando mais mensagens, vai deixando mais like aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Cara, e o... E o caiaque oceano? Vai sair ou não vai sair? Muita enrolação, né? Caiu o caiaque oceano falou que ia sair agora, não veio... Nem apareceu. Nem apareceu. Vamos lá, mais mensagem da galera. Tem algum que tem dó de usar? Agora não. Agora não tem mais não, mas... Tinha um que eu já sequei e já comprei outro frasco. Mas eu tinha o... O Malbec Clube Intenso. Meu, ó... Muito tempo. Eu sequei o frasco, aí tava assim, né? Aí eu comprei outro agora. Aí quando eu comprei, fiz o backup, aí... Aí eu fui e sequei o outro frasco. Mas... Tava com dó. Essa era a palavra. Dó de secar o frasco, Flávio. Perfumes são bons demais, né? Eu adoro. Eu não tenho dó de guardar. Eu tenho até dó às vezes de usar. Pô, Nátano. Dá dó às vezes mesmo, mas... O esquema é variar, né? Os perfumes. Eu acho que cinco perfumes pra você ter... Você que usa só perfume e não coleciona, é o suficiente. Mas você que coleciona aí, e aí, né? Outra pegada. Colecionador frascos menores. Você que usa cinco perfumes aí de 100ml, está de boa. Ó, Pedro e Henrique, vim uma resenha que falaram do Animal Seduct. Eu lembro o Blood Chanel. É isso. Eu falei no começo da live que o... O Animal Seduct, ele tem sim. Ele vai... Tem uma... Uma vibe, assim, do Blood Chanel sem aquele aspecto incensado, tá? Pô, eu acho que é um perfume muito gostoso. Quem experimentou, né? A amostra, decante, comprou. Fez o frasco. Esse quadro de cerveja aí é só bom, Estel, Heineken, Zibá, Estela. Pô, ó. E é que eu nem gosto de cerveja, né? Nas lives de sábado eu nem bebo. Aqui de semana tem que dar uma... Dar uma segurada, uma recuperada no fígado aí. Vai sair agora o Homem Madeiras. Fica de olho. Cara, eu tenho ele aqui, ó. Gravei. Ó, gravei resenha. Ó. Esse daqui eu... Tomara que não venha reformulado, né? Esse daqui é show de bola. A resenha já tá pronta. Eu vou lançar quando estiver perto do lançamento, tá? Se estiver perto do lançamento, eu lanço a resenha. Mas já tá pronta já. Qualquer coisa eu lanço logo. Dá uma louca aí. Se o Kayak Oceano for melhor que o Ultra, já fica ótimo. Pô, se tiver o mesmo aroma do Ultra, com uma performance boa... Pô, cê é louco. Tem um que comprei, o perfume Lili, o quinoa hidratante. Muito bom, cara. Gosto do Lili também, hein, Nathalie? Ó, quem chegou aí? Grande Maurício. Muito boa noite, parceiro. Seja bem-vindo aí. É, live surpresa. É assim. Pra pegar de surpresa mesmo. Desprevenido. Até eu fiquei desprevenido aí. Fui pego de surpresa com essa internet que deu um bug aí. Vamos ver mais mensagens aí da galera. Não dá pra ter só cinco. Cada vez mais queremos conhecer fragrância diferente. Cara, é verdade. Por isso eu falo, vocês que é colecionador, como eu, tem que ter frascos menores. Desculpa aí, caiu aqui. Tem que ter frascos menores. Mas, quem tem só por usar mesmo, só pra ter perfumes ali pra estar usando no dia-a-dia, acho que sim, que é show. Sérgio, em particular, que bacana ter desde o início participando da live. Umidade de hoje, sempre, mano. E lembrando que não faz parte do nosso time do bem. Vai para fora do Brasil. É isso aí. Fala, Rodrigo. Boa noite, cara. Bem-vindo aí. Galera, vai deixando o like na live, hein. Qual o teu favorito da linha Jean Paul Gaultier? Faz uma ordem aí de colocação. Ô, Marco, eu conheço poucos. Lemale, colocaria o Lemale em primeiro, pela versatilidade, Ultramale e o Lebeu. Só conheço esses três. Não conheço mais, hein. Dos frasquinhos lá do marinheiro. Aí, eu conheço os contratipos, inspirações, né. Aí, o Lemale Popeye é muito bom. Então, muito bom aí, se ele tiver esse aroma mesmo, né, e ele tem, que eu já experimentei decante, ele passaria na frente. Mas, em frascos que eu tive já, eu colocaria nessa colocação. O Lemale em The Navy também é muito bom, tá. Que é o Lemale Popeye é a mesma coisa do Lemale Superman. O Hortelã, cremoso, fava tonka, pô, bem diferente, né. E o Lemale em The Navy, como o Alisson Abreu fala, né, o marinheiro pilado. Muito bom a sua live, dá pra te tirar umas dúvidas. Dá sim, eu tiro até umas dúvidas com vocês aí, que eu tô estudando ainda, né. Tô aprendendo cada dia mais, pesquisando, experimentando fragrância, tirando dúvidas até com vocês, pô. Aqui a gente troca o conhecimento. Que não é nenhum especialista, não. A gente... É... Eu sou um apaixonado por perfumes, como eu falei nos começos dos meus vídeos. Hoje eu tô só estudando pra agregar, né, ó. Finalizei o curso da Renata. Finish. E quando eu abrir as coisas aí, quero fazer uns cursos presenciais também. É isso aí, Sérgio. Somos mais que vencedores. Morar aí pra que esse isolamento social passa rápido. Eu tenho nove perfumes no momento. Dá vontade de comprar mais. Pô, eu tava vendo umas promoções e eu me seguro pra não comprar. Tem limite no cartão, a gente fica assim, né. É complicado. É... Ô Maurício aí, concorda, amigo. Frascos menores a gente pode conhecer e comprar mais fragrância. É você que... Você tem vários decantes, né, ô Maurício? Então, você já entendeu o que eu quis dizer, né. Sérgio, esqueci de desejar a todos que passaram aqui na live. Deus abençoe você e sua família. É isso aí. Deus abençoe a vocês que estão aí na live. Vocês e suas famílias aí. Que tiraram esse tempinho. Esse tempinho aí numa... Numa... Quinta-feira. Tô meio perdido por causa que... Faz tempo que eu não saio de casa. Uma quinta-feira pra vir aqui, pra me prestigiar, trocar uma ideia. Cara, muito obrigado mesmo. Uma live surpresa. Deu um engajamento até que legal, galera. Deu um engajamento muito legal. Não deu um engajamento como de sábado, né, porque já tá divulgado. Mas, pô, foi muito bom. Cinco melhores Malbecs. Tô pensando em fazer um vídeo... Um vídeo desse, hein. Mas eu vou falar três, tá. Os três melhores. Clube intenso. Clube intenso. Gold. Gold empatado com o Black e o... E o Malbec no ar também. Com o Magnetic. Puts. Então já ficou cinco aí, né. O Signature eu não coloco aí no meio, porque eu já falo pra galera que é um semideus, né. Vamos lá. Mas, pergunho Henrique, você tem aquela olfateca, assim, da Renata? Tenho. Tenho e é muito bom pra estudar. Acho bom pra quem quer trabalhar nesse ramo e pra quem quer saber mais de perfumaria, vale muito a pena. Qualquer pessoa que é amante da perfumaria, é uma experiência sensorial incrível. Pra curso e tudo. Tô aqui nos likes. Fala, Joaquina. Vamos ver. Boa noite, galera perfumada. Boa noite. Fala, Deia. Participou da live aí de sábado. Foi muito bom. SPC e Serasa que lutam com o meu cartão. É, eu tô pensando em depois pegar um cartão aí só pra sujar. Brincadeira. Falta oito minutos ainda. Se falou que ia acabar às 22. É, tá acabando. Falta sete agora, hein. Vamos lá. Vou ler rapidinho aqui. Como identificar notas nos perfumes? Cara, sentindo mesmo as fragrâncias. Cara, sentindo mesmo as fragrâncias. Se você não tiver a pirâmide olfativa, como às vezes, né, como o Rinode, eu já fiz resenha do H-Bang sem pirâmide. Muitos perfumes, quando lançam assim também, vêm sem pirâmide, a gente tem que estudar legal. Sentindo a fragrância, vendo a evolução. Por isso tem a Alphateca, que vem as matérias-prêmio isolada pra você treinar seu nariz, tá? E aí, economia o Parfum CML por R$350, tá bom, pega. Pega aqui na Neon Import, fala que veio por mim lá, que tem um preço melhor, beleza? Falou o Henrique, que me indicou que ele faz um preço melhor pra vocês. Ó, não viu nada, tá? Só indicação mesmo. Beleza, André? Vamos ler aqui as mensagens. Cara, também me seguro pra não comprar. Estou usando ultimamente, mas arrasando o que a emoção pra comprar. Flávio, pô, tô que nem você. Ó o Anderson aí, boa noite, Henrique. O animal seducto ideal para o trabalho. Projeta e fixa bastante. Eu vou fazer uma... Quer dizer, eu já gravei a resenha também. E é um perfume que fixa ali. Seis horas, sete horas. E versatilidade total. Tem até uma pegada sensual que dá pra usar em encontros de dias mais quentes, tá? Então, pode usar de boa. Live surpresa? É isso aí, Fabiano. Live surpresa, cara. Obrigado aí pela presença. Eu comecei essa live, acho que era uma 8h30. Foi uma live bem rápida, tá? Só pra trocar uma ideia mesmo. Cheguei atrasado, mas boa noite, Henrique. Show de bola, parceiro. Vai deixando o like aí. Sabadão, hein? Não esquece. 22 horas. Em breve pego o Parfum. Vamos lá. Tem algum perfumista favorito? Não, não tem nenhum, não. Não tem nenhum perfumista favorito, não. Mas os perfumes que... Que o Condé, ó. Os perfumes que o Condé fez, ó. Show de bola, hein? Não tem nenhum perfumista favorito, não. Fala, Maurício. Como vai? O pessoal tá trocando ideia aqui na live. Amanhã, primeiras impressões do Amílio de Paco Rabanne. Esse daí... Não conhecia o Amílio, não, Maurício? Porque se você já conhecia, não vai ser primeiras impressões, né? Mas se você não conhecia, pô, aí... Show de bola. E o De Rojas, Ed Savag, qual mais versátil? Eu acho que o... É, o Rochas, o Ed Rochas também é bom. Mas o Ed Savag, eu acho mais versátil. Tem um limãozinho delicioso, né? O limãozinho dele é show de bola. Você me indicaria o Sintonia Impacto? Eu tenho resenha no canal dele. Se você quiser tirar algumas outras dúvidas lá, mas é um bom perfume. Fixou legal na minha pele. Oito horas, projeta umas duas, mais ou menos. Então, é um perfume que é diferente. Adocicadinho. Bom. Peguei, valeu, André. Show, André. Show de bola, hein? Aí sim. Top 3 perfumes masculinos da Casa Natura. Difícil pra caramba, hein? Muito difícil. Vamos lá. Coragem. Elixir. Aero. Vai, os três tá aqui na frente. Rápido. Mas tem outros melhores aí também. Mas vamos... Vamos ser mais objetivos, né? Beleza, Mark? O Anderson aí, valeu, Henrique. Tamo junto. O professor que tá aí também. Quem vai estar na live de sábado? Ó, sábado vai estar presente vocês, claro, né? Vocês que sempre dando uma força, uma moral. Vai estar presente também o Ronis Camargo, Nobert Dolfatos e também o Douglas Castro, um canal novo aqui no YouTube, tá? E na próxima live vai estar o Maurício Perfumes, no outro sábado, dia 18. Maurício Perfumes, Johnny Cogneri. E o perfumorista, tá? O Danilo. Pô, vai ser uma live muito louca. E eu sempre gosto de chamar pessoas diferentes, né? Eu tenho ali o Quarteto Fantástico ali, né? Que sempre tem que ter live com eles, mas sempre chamo pessoas diferentes pra dar oportunidade pra todo mundo. Eu gosto de chamar pessoas que estão começando agora pra dar uma moral. Não quero ficar só me apoiando nos canais grandes, tá? Gosto muito aí da galera aí que quiser participar também, como o Johnny, né? Participou. Ontem eu participei lá com o Luiz Jordão e o Júnior Barreiras no canal do Fred. Mas eu tento sempre dar oportunidade pra quem tá começando, né? Porque, pô, ficar se apoiando nos grandes é fácil. Maurício não conhecia... Gostando... Ah, é. Show de bola. Quasar Brave, Kayaka Aero pro verão, qual vale mais? Aero. Aero. Demorou, estaremos aí. Flávio, participação do professor foi boa. Foi? Cara, muito louco. Professor é professor de química. Professor louco. Se inscreve no canal dele, hein? Do dele, do Maurício, a galera toda aí. E aí, foi isso, né? 22 horas, fizemos aí uma hora e meia de live. Teveu pequenos problemas técnicos aí no começo da live. Mas foi feita a correção aí com êxito, né? Deu tudo certo, graças a Deus. A gente trocou uma ideia bem bacana aqui. Foi muito legal. E... Eu espero fazer mais lives surpresas assim, sem avisar mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Malbec Black, as últimas perguntas, Malbec Black 139, tá valendo pegar? Tá sim. Porque ele custa 170, 180, mais ou menos. Então, pressão em 100ml. E tem a versão de 50ml saindo mais ou menos, mais ou menos, 107, 90, mais ou menos, tá? Mais ou menos, mais ou menos. Galera, muito obrigado a todos que participaram da live. Foi uma live muito bacana. Uma live surpresa. Mostrei muitas novidades aí no mês. E aguardo vocês aí no sábado perfumado. E vai lá assistir os vídeos novos, tá? Ó, Clube 6, os perfumes aqui, ó, da Maracujá Brasil. também, tá? Então, só tem coisa boa. Obrigado, galera. Tamo junto. E outra. Tá rolando um sorteio, hein? Tá rolando um sorteio lá no Instagram. ArrobaHenriqueLima.oficial vai ser sorteado, dia 20, duas fragrâncias da Maracujá Brasil lançamento, tá? Essas duas fragrâncias que eu falei. Tamo junto, parceiro. Um abraço. Tamo juntos. Tamo juntos de coração aí. Fique com Deus. E até sábado.